Vitória importante hoje do governo Lula no Senado Federal, reforma tributária que já tinha sido aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado e volta para a Câmara para discutir, analisar algumas pequenas mudanças que lá foram aprovadas em relação ao texto original daqui, mas sem dúvida é uma conquista à sociedade brasileira que terá um sistema tributário mais transparente, mais objetivo, mais simplificado, permitindo que as pessoas saibam exatamente o quanto elas pagam de tributo. Elas saberem, é importante porque elas vão saber o quanto o município é recado, o Estado, o governo federal e cobrar efetivamente a contrapartida justa e correta que é a prestação do serviço público. Portanto, é uma medida muito importante que vai modernizar o nosso sistema tributário nos próximos anos. Parabéns a todos os senadores que votaram favorável.